Bom dia, minhas belas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem velhos. Hoje é domingo, dia 9 de junho. E eu tô iniciando um vlog pra vocês, então roda a vinheta! Gente, hoje, na verdade foi ontem, dia 8, foi aniversário do meu papis. E a gente vai comemorar hoje, né, que é domingo, porque tá todo mundo em casa e tals. Então ele vai fazer um churras lá em cima. Aqui em Lafayette tá muito frio, tá começando a abrir um solzinho agora. A savana já tá ali querendo latir. E antes de eu subir lá pra cima, né, pra ir lá pro churrasco, vou ter que dar um jeito aqui na casa. A casa tá precisando de lavar, de limpar, fazer aquela faxina. Mas esses dias eu não fiz, porque eu estava com cólica, não estava me sentindo... E eu não vou mexer com casa hoje, então vou deixar pra amanhã. Então, assim, eu vou estender esse vlog de hoje com amanhã também, porque assim o vlog fica, né, um tamanho bom pra vocês assistirem. Porque acho que só o nível do meu pai vai ficar um vlog muito pequenininho. Mas é isso. Mas agora eu tô aqui na parte de lavar a roupa. Porque ontem eu coloquei a roupa da Sophie pra bater, mas eu não pendurei no varal. E agora eu vou colocar umas outras roupinhas dela aqui, ó, que tava suja, pra bater também, porque são poucas. E eu vou aproveitar a água, né, da máquina. Então, bora lá. Música 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 Gente, eu já falei pra vocês aqui em vlog que aqui em casa eu não uso óleo, né, eu uso gordura. Sempre trago da roça e tal, porque a minha sogra já faz lá. Aí, o que que acontece? É, dessa vez ela mandou com tipo uns torresmos, sei lá, dentro da gordura. Eu tive que separar, que é esse daqui, ó. Então, eu vou ter que fritar isso daqui, porque não tá 100% frito, né, ele tá meio molinho. Aí eu não sei fazer. Aí pedi a opinião, a ajuda do meu pai, né, porque meu pai direto faz essas coisas lá. Então, ele me ensinou. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês no vlog também, pra gente ver se vai dar certo, né. Ou não, né, querida. Aí o que que ele pediu pra eu fazer? Ele pediu pra eu colocar na panela de pressão óleo. Então, eu já coloquei. E agora eu vou jogar um negócio. Não sei se vai dar certo isso, mas vou testar, né. Quem comi isso é meu esposo, porque eu não como isso não. Ele pediu pra gente tirar, né, pra mim tirar essa borracha aqui, ó. Porque a panela de pressão não vai pegar pressão. Pronto, então. Aí ele pediu pra tampar, né. E aí eu posso abrir a panela pra ver se tá fritando, se tá misturada, enfim. Aí quando tiver já meio fritinho, eu vou jogar um... Vou jogar um pouquinho de água. Vocês tão um pouco tortsos, né, que mais vai ficar sem isso. Vou jogar um pouquinho de água pra ficar tipo pururuca, mais torradinho. E depois é só escorrer o óleo que saiu assim, sabe? Tô mostrando pra vocês e mostro o resultado que eu vejo deu certo, né. Porque eu nunca fiz. Só é isso. Gente, hein, que o torresmo ficou assim, ó. Chegou a queimar alguns. Mas, né, como eu falei pro Wagner, primeira vez que eu fiz, fiz sozinha. E é só, né, praticando mesmo que aí a gente vai acertando o ponto certo. Mas agora deu certinho. Ele ainda não experimentou, mas pela cara, assim, ele já viu que deu certo. Eu porque eu não como, né. Eu não gosto de coisas assim, caipira, assim, de roça, sabe. Eu gosto que a gente compra. Acho que vocês entendem, né. Então é isso, tá. Então deu certinho, daquele jeito mesmo que eu falei pra vocês. Agora eu vou deixar aqui, ó, guardadinho pra quando ele quiser comer. É, eu já arrumei a cozinha toda, tá. Tá limpinha agora. A Sofia tá dormindo. Vou filmar um pouquinho depois ela pra vocês quando ela acordar. E é isso. Ah, moleque, chegamos. Já chegou, né. Tô filmando. Tô filmando você. Tô filmando você. Parabéns. Muito felicidade pro senhor. Tô falando de vida de saúde de novo. O rascinho tá perdendo aqui. A churrasqueira doida, hein. Pra gambiar. Pra gambiar. Mas ficou legal, pai. É gambiar mesmo. Aí já tá torradinho ali. Aí tem porque tá no papel. Olha, eu tirei. Agora tá aqui que tá embaixo pra se ver a bordeira lá. A gordura cai ali, aí fica... Aí tá ruim. Tem que ver com ela. Só que vai. Agora já filmei, ou seja. Passou uma roda de bicicleta aí também. Agora cortando. Opa. Entra aí. Entra aí. Olha aí, ó. Cubeira. E essa... Carinha. Churrasqueirinha. Olha lá. Tá bom. Olha lá. Chegando, pegando a carrinha E aí, galerinha Eita Tá bom, olha gostado Tá não, meu bem, essa aqui tá no ponto A Vanessa conta bolheira, não sei o que é lá Isso daí é doce, fala aí, mas o que é isso daí? Munche de maracujá Isso Munche de maracujá Bom dia, minhas belas Hoje já é segunda-feira Ontem eu não filmei mais nada pra vocês Porque literalmente depois que eu cheguei da minha mãe Eu não fiz mais nada Então eu fiquei só editando vídeo Subindo vídeo pro YouTube E eu não fiz nada, né? A Sofia já tá aqui na cama, ó Ela tá chatinha Bom, hoje é segunda Hoje a gente faxina, então eu vou estender o vlog pra vocês Hoje também Só pra mostrar essa minha rotina da faxina aqui Que a minha casa tá imu-cebo, tá? Tá precisando de limpar Porque durante essa semana eu não limpei, né? Final de semana Porque eu tava me sentindo mal Então eu acabei não arrumando casa Fiquei mais quietinha mesmo, né? E tals Então hoje eu vou arrumar a casa Vou lavar meu cabelo agora cedo também Porque, gente, ele tá puro do óleo Tá bem oleoso Tem muito tempo que eu não lavo Então eu vou lavar Já vou dar banho nessa pequena aqui agora cedo Porque como tá muito frio aqui Eu tô gostando... Olha a zona da minha cama, velho Eu vou ter que arrumar Eu tô gostando muito de dar banho nela agora na parte da manhã Porque quando chega de tarde que tá mais friozinho Ela não precisa de tomar banho, sabe? Igual eu fiz ontem com ela Né, filha? E é isso Vou levar vocês comigo Então, bora lá Tchau 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 Gente, agora já são quase uma e meia da tarde Eu fiz a Sofia dormir Acabei de ficar no WhatsApp E esqueci de ir do resto da vida, né? Bom, já varrei a casa Já passei pano lá pra dentro da casa Agora falta passar pano na copa, na cozinha e na sala E eu vou arrumar essa cozinha aqui Não tem muita vasilha Mas é organizar, colocar as limpas Pra guardar, né? E lavar ali E eu tenho que apressar aqui rapidinho Porque depois falta só a poeira pra tirar Os banheiros já estão lavadinhos também E daqui a pouco o Wagner chega pra gente almoçar também Eu tenho que dar um jeito de soltar esse cabelo Senão ele não acaba de secar Nó Mas é isso, né? Ele tá bem molhado embaixo ainda Por isso que eu gosto de lavar meu cabelo assim Durante a manhã Porque até de tarde ele já secou Mas como eu acabei amarrando ele pra fazer a faxina, né? Enfim, bora lá Tchau 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 Gente, agora já são Acho que 15 pras duas E eu já acabei de passar pano Na resto da casa que faltava Já acabei de passar também Agora pra ser sincera Falta só tirar a poeira da casa toda Que eu ainda não tirei Mas agora eu vou dar um pouquinho de atenção A Sofia Porque ela já tá resmungandinho ali E eu vou finalizar o vlog por aqui Porque eu acho que o vlog já está grande já E é isso Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de avaliar o vídeo Deixando o seu curtir pra mim Se inscreve aqui no canal também Pra fazer parte da família se você não é inscrito Me acompanha lá no Instagram em primeira mão Oi E é isso Um mega beijo pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau